Vamos de tendência de make, está muito em alta maquiagem com sombra branca, mas eu só tô vendo em pessoas brancas, né? Então vamos ver se nós, pretinhas, vamos ficar bonita com sombra branca. Vamos lá! Já estou aqui com a pele da gueta, bonita, maravilhosa, né? Vou soltar vídeo pra vocês como fiz essa preparação de pele, tá? Aguenta o coração! O que você vai precisar? De uma sombra branca, né? Claro! Mas eu vou usar também o BT Velvet de Pruna Tavares. Esse aqui é o Off White, pra fazer uma base de sombras, tá? Pra ficar bem pigmentadinho, né? Que a gente quer um branquinho mesmo, né? Lembrando, gente, se você for fazer maquiagem antes ou depois, vai ficar um pouquinho de resíduo de sombra, de base na sua pálpebra. Então sempre passa um primer antes. Por isso que eu vou usar o BT Velvet, tá? Porque ele serve como sombra ou então como um primer de sombra. Vou pegar o BT Velvet e vou passar... Ai, que coisa linda! Bem ligue, baby! Eu não dou, mãe, né? Tem que dar uma palhaçada. Tem que dar uma palhaçada. Assim já tá bonito. Bem ilustrado. Mas deixa eu falar. Eu gosto de usar o BT Velvet assim. Eu passo ele e espero ele quase secar. Aí depois que ele estiver quase seco, eu começo a esfumar ele, tá? Vem com um lepezinho, menina. Que acelera o processo. Pincelzinho e venho só nas bordas, nas bordinhas. Claro que ele vai subir um pouco a cor. É só pra fazer uma base, tá? Ele vai ficar mais translúcido, sabe? Nossa, mas assim já tá bonito. Olha, menina, aqui assim já tá bonito. Agora eu vou vir com a sombra branca pra selar tudo. Essa sombra aqui é considerada a sombra mais branca do mercado. Natália Capello. Vou vir, ó. E venho só pressionando. Não tem problema se cair que depois só dá uma varredinha. Calma, mas depois você vai esfumar. Antes de fazer, selem bem a pele. Porque vai voar branco pra tudo quanto é lado. Até ela deixa a sombra branca, meu Deus. Meu Deus. Olha que bonito. Ficou um pouquinho meio manchado, mas eu acho que é por causa do branco mesmo. Mas eu vou fazer outro olho. Vou passar o cílio, colocar o cílio postiço. E já volto a mostrar o resultado pra vocês. E eu tô gostando. Sejam tão preparados para esse lacre. Coloquei cílio postiço, gloss. Olha isso aqui. Meu Deus. Que que é isso, princesa? Olha isso. Gostaram, gente? Eu apaixonei na sombra branca. Ai, meu Deus. Já sei. Caminho sem volta. Ficou um pouquinho manchado? Ficou. Mas eu tô com medo. Agora me conta. Você usaria sombra branca? Que me fia. Pretinhas. Arrasem. Porque tá tudo lindo. Tá tudo lindo. Fica lindo. Fica lindo. Fica lindo. Fica lindo.